E tem seis, processo, retorno e quinhentos, meia oito, oito, cinco, dois mil e oito, dez. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais ao aprimoramento das regras de transição aplicáveis aos contratos comerciais e rotinas de operação dos agentes impactados pela interligação dos sistemas isolados de Macapá e Manaus ao sistema interligado nacional. Diretor, relator, doutor Antra Pepitone. De acordo com o artigo 15 do decreto 7.246, de 28 de julho de 2010, os agentes dos sistemas isolados, com previsão de conexão ao sistema interligado nacional, deverão providenciar a adequação de suas instalações físicas, de seus contratos comerciais e de suas rotinas de operação e outras medidas previstas nas normas aplicáveis ao sistema interligado nacional. As instalações necessárias à interligação Tucuruí-Macapá-Manaus, segregadas nos lotes A, B e C, as quais irão permitir a interligação do sistema isolado de Macapá e de Manaus, ao SIM, estão ilustradas na figura 1. E esses lotes A, B e C, oriundo do processo de licitação. Em 29 de maio de 2013, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e de Regulação dos Serviços de Geração emitiram a nota técnica 137-2013, nota técnica conjunta, com as seguintes recomendações. 1. Celebração dos contratos de uso do sistema de transmissão e dos contratos de conexão pelas duas distribuidoras que vão ser interligadas, no caso a Amazonas Energia e também a Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA. 2. Vinculação dos pagamentos devidos pela Amazonas e pela CEA, em razão da assinatura do contrato de uso e do contrato de conexão, 3. A data de disponibilização das instalações de transmissão que interligarão, respectivamente, Manaus e Macapá ao sistema interligado. 4. Vinculação do repasse tarifário dos encargos dos custos e do CCT devidos pela Amazonas e a CEA à respectiva prestação do serviço, sem efeitos retroativos. 5. E definição de critérios para que os agentes dos sistemas isolados passem a ser considerados formalmente interligados ao sistema interligado nacional, a partir da data em que se verificar o transporte da primeira unidade de energia do sistema interligado nacional para o respectivo sistema isolado. 6. Com a conclusão das obras de transmissão da interligação Tucuruí-Jurupari-Manaus, tornou-se possível a transferência de energia do sistema interligado para a região de Manaus, desde 9 de julho de 2013. 7. Aqui, senhores diretores, eu coloco Jurupari, porque Jurupari é o ponto de inflexão. A linha sai Tucuruí-Jurupari-Manaus e Jurupari tem um ramal que chega a Macapá, que interligaria então a CEA. 8. Esse ainda não está em operação, o ramal Jurupari-Macapá e a previsão é para setembro. 9. Em 2 de agosto de 2013, o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria 258, condicionando a interligação dos sistemas isolados ao sistema interligado nacional à efetiva operação comercial das instalações de transmissão, e não apenas a passagem do eletro, necessário à interligação plena dos sistemas, inclusive as do âmbito de distribuição, com atendimento às condições técnicas equivalentes à do sistema interligado nacional, conforme regulamentação a ser estabelecida pela ANEL. Determinou que o sistema, em processo de interligação, permanecerá sobre as regras do sistema isolado até que se inicie a operação comercial dessas instalações. Então, o que a portaria do Ministério fez, foi tão somente adequar a situação comercial à situação física, ou seja, que o sistema estaria interligado na medida em que fisicamente estivesse interligado, pudesse disponibilizar todo o serviço para a área isolada, e não apenas a passagem de um eletro. Em face dessas diretrizes, o Memorando nº 146-2013, de 6 de agosto, assinalou que a recomendação relativa ao marco para que determinado sistema isolado venha a ser considerado formalmente interligado, se encontra superada diante das novas exposições da portaria. Também indicou a necessidade de definição mais objetiva sobre os critérios para que determinado sistema isolado possa ser considerado formalmente interligado, respeitando-se os contornos trazidos pela portaria 258-2013. E pelo Memorando nº 266, de 8 de agosto, a SRT informou que as demais recomendações da nota técnica 137, nota técnica conjunta SRT-SRG, relacionadas às assinaturas do CUSTE e do contrato de uso e do contrato de conexão, elas permaneceriam válidas. Em 27 de agosto de 2013, a SRT, então, editou a nota técnica 203, em complemento à nota técnica 173, na qual detalhou as obrigações relacionadas à assinatura do contrato de uso e de conexão por diversos agentes impactados no processo de interligação. E pela nota técnica 115, da SEM-SRG, de 21 de agosto de 2013, as áreas técnicas recomendaram a abertura de audiência pública, com minuta de despacho, que regularia o processo de transição do sistema isolado de Manaus para o SEM, nos moldes previstos pela portaria do Ministério de Minas e Energia nº 258-2013, é o relatório. Teremos uma apresentação técnica da SRG, mostrando essa questão do tratamento comercial na CCE, e depois da área de regulação da transmissão, apresentando a questão dos contratos que devem ser firmados. Bom dia. Eu vou tratar aqui das questões que foram trazidas na nota técnica 115, SEM-SRG 100. E a gente trata especificamente da interligação do sistema Manaus ao SEM, posto que a interligação de um sistema ou do outro sistema, que é o sistema de Imacapá, tem condições bastante específicas, não foi possível fazer um tratamento genérico para as duas. Como bem já relatou o diretor-relator, a interligação foi feita em 9 do 7, no entanto, a troca de energia do sistema Manaus com o sistema interligado, ela está limitada, hoje, em 100 megawatts, decorrente a atrasos nas obras de subtransmissão da Amazonas Energia. Esse atraso faz com que exista necessidade de manutenção do despacho térmico complementar superior à geração térmica inflexível dos contratos de TECORPAY que a Amazonas Energia tem com determinados PIS da região. E esse despacho térmico complementar, antes da interligação, ele é pago via CCC. E, depois que um sistema é considerado interligado, ele entra nas regras de pagamento do sistema interligado e seria pago por encargos de serviço de sistema com uma restrição elétrica e, portanto, seria arcado à pena pelos consumidores do norte. Vislumbrando essa situação, o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria 258, que estabeleceu que a interligação dos sistemas isolados ao SIM fica condicionada a efetiva operação comercial das instalações de transmissão, inclusive as instalações de âmbito de distribuição, e conforme regulamentação da ANEL. Então, o sistema, ele permanece com as regras do isolado até que se inicie a operação comercial de determinadas instalações. Então, uma das questões que precisa ser regulamentada pela ANEL é quando essa interligação vai ser considerada plena, conforme é falado na portaria do Ministério. Hoje, a região de Manaus é suprida por geração hidráulica local, geração térmica inflexível dos contratos de take-or-pay de gás e uma geração térmica flexível de determinadas usinas termoelétricas, além do intercâmbio com o sistema interligado. De forma a adotar um critério objetivo para a definição de quando o sistema vai ser considerado plenamente interligado, optou-se por definir, a partir do momento que a geração térmica flexível for zerada, a gente entende que esse sistema já vai estar completamente interligado ao sistema interligado e passará a vigiar as regras do sistema interligado. Essa geração vai ser zerada quando a geração hidráulica local mais a geração térmica inflexível atender 50% da carga de Manaus. Os outros 50% vão ser atendidos pela interligação. Para definir... A definição desse momento, a gente descreveu no despacho que a gente... que entende que deve ser publicado, exatamente as obras que são necessárias para que isso aconteça. São quatro obras que são descritas lá. E, no período transitório em que houver atendimento via geração termoelétrica local, somada a atendimento via intercâmbio, foram avaliadas duas situações. A primeira, inclusive, para fazer a análise de impacto regulatório. A primeira situação que foi avaliada foi a de alocar todo esse intercâmbio às perdas da rede básica. Isso levaria ao incremento de 5% a 15% no valor das perdas. Isso é com base no valor das perdas do mês de julho. E entendeu-se que isso não é adequado, posto que a Amazonas Energia já possui CCAR com suprimento desde janeiro de 2013, e que ela tem pago aos vendedores e tem liquidado a energia ao preço do mercado de curto prazo. Então, a gente entende que pode ser a energia que está sendo transferida do SIM para Manaus, ela pode ser alocada aos CCARs da Amazonas Energia, até o montante que for permitido. E o montante a mais que superar o CCARs, a Amazonas vai buscar no mercado de curto prazo e é garantido o repasse desse custo para a CCC. Esse entendimento de que tem que ser repassado para a CCC é porque o intercâmbio de energia reduz a geração térmica local, então reduz o custo da CCC. E a Amazonas Energia, ela se encontra plenamente contratada, então não fazia sentido a gente alocar esse custo de mercado de curto prazo à Amazonas Energia por ela estar contratada. No despacho, a gente entende que precisa dar algumas outras orientações para a CCE, que é no sentido da modelagem dos ativos de geração, ela não vai ser necessário ser feita até que seja plenamente interligado. As regras com relação à contratação, remuneração e prestação de serviços ancilares devem ser seguidas as regras do sistema interligado, da resolução 265, mesmo para as usinas que estão lá em Manaus. A CCE vai precisar adotar critérios de medição excepcionais para conseguir medir a energia que chega do SIM ao sistema Manaus e a própria carga de Manaus. Deve ser mantido os procedimentos vigentes para a apuração de energia gerada combustível durante o período transitório e manter a obrigação da Eletrobras de controlar isso como gestora da CCC. A gente entende que esse processo deve ser submetido à audiência pública, uma vez que a delimitação do período transitório e todas essas condições que a gente está colocando, ela afeta os direitos econômicos dos agentes e as medidas devem ser implementadas, considerando a necessidade de contabilização na CCE, deve ser realizado o processo de recontabilização, caso algumas diretrizes sejam modificadas. Ou seja, a gente entende que a diretoria agora tem que dar o aval para a CCE utilizar essas regras que estão descritas nesse despacho para o mês de julho, que já aconteceu o intercâmbio de energia, que vai ser contabilizado agora e liquidado daqui a alguns dias. De forma que, se depois da audiência pública a gente entender que deveria ser diferente, a gente pega e manda a CCE fazer uma recontabilização, para não ficar sem nenhum tratamento o mês de julho. Obrigada. Obrigado, Júlio. Agora vamos ouvir os efeitos da relação contratual dessas duas distribuidoras, Amazonas e CEI, devido à interligação. Então, já indo direto para o desenho que o doutor André já apresentou no relatório, basicamente são três lotes associados às instalações licitadas, lote A, B e C, sendo que para a interligação de Manaus, são necessários o lote A, parte do B e o lote C. E no caso do Amapá, o lote A e um trecho do B. E já estão prontas a interligação até Manaus, faltando aquele trecho de Jurupari até Macapá. E os efeitos associados à contratação estão nesse slide. Basicamente, as duas distribuidoras, a Amazonas e a CEI, devem celebrar custos e CCT, e esses pagamentos devem estar vinculados à data de disponibilização pelas transmissoras das instalações que interligarão, respectivamente, Manaus e Macapá, ou sim, de acordo com as resoluções que estão citadas. 67, 68, 447 a 454. E esses valores são devidos, porém, só vão ser considerados na tarifa do consumidor de cada distribuidora, a partir da respectiva prestação do serviço pela distribuidora, e sem efeitos retroativos. Também de acordo com as resoluções 67 e 68 de 2004. Então, na prática, as instalações que as concessões de transmissão já disponibilizaram, as distribuidoras têm lá uma parte, um quinhão delas associadas aos pagamentos, mas o reconhecimento disso na tarifa delas só começa a acontecer a partir do momento que elas terminaram as instalações de responsabilidade delas. E isso, dessa forma, prestar o serviço para os consumidores delas de forma efetiva. Além disso, a Amazonas e a CEI devem substituir os contratos de suprimentos existentes pelos contratos de uso, conexão e contratos de energia, de acordo com a resolução 447. E também os agentes de geração que venham acessar a rede básica, aqueles que hoje já estão lá e que no futuro virão acessar a rede básica, ou aqueles que, mantendo no sistema de distribuição, sejam despachados centralizadamente pela ONS, devem celebrar custe, mas os encargos só são devidos a partir da efetiva operação comercial das instalações necessárias à interligação, inclusive aquelas de âmbito de distribuição, conforme a portaria do Ministério 258 e as resoluções 67 e 447. E, por fim, a empresa transmissora que vai decorrer da desverticalização da Amazonas Energia, ela só receberá a RAP após a finalização do processo de separação dos ativos, GTID, de acordo com a 447 e a resolução homologatória 1559, que já tem definido o valor dessa receita, e depois também que tiver, conforme a portaria 258, o sistema efetivamente interligado. Então, essas são as questões que estabelecem, basicamente, para o caso concreto, as responsabilidades já estabelecidas nas resoluções normativas que estão aqui descritas. Obrigado, Júlio. Procuradoria. Que trata de abertura de audiência pública para o exercício de competência regulatória da ANEL, do artigo 3º, do inciso 19 da Lei 9427, para dar a implementação ao comando do artigo 15, do decreto 7249, bem como a portaria do 258, 2013, do MME. Matéria precedida de audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9427, e a Procuradoria entende que a minuta de despacho está em condição de ser deliberada pela diretoria. Srs. diretores, antes de adentrar a leitura do voto, Quero só ressaltar que eu considero essa interligação de Tucuruí-Amacapá-Manaus uma obra transcendental. Essa linha, ela interliga a margem esquerda do rio Amazonas ao sistema interligado nacional. Essa linha, aliada à usina de Belo Monte, ela vai se destacar como um dos grandes feitos da engenharia nacional nesta década. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 3 mil quilômetros de linha de transmissão em plena selva amazônica e ainda passando pelo rio Amazonas em trecho com mais de 2 quilômetros de uma margem à outra. Ou seja, o trecho Tucuruí-Jurupari, em torno de 1.050 quilômetros, Jurupari-Oriximiná, mais ou menos 800 quilômetros, e Oriximiná-Manaus, mais 1.150 quilômetros, o que totaliza 3 mil quilômetros de linha de transmissão. É um grande feito. Nós tiramos duas capital do país do sistema isolado, restando agora apenas Boa Vista, no estado de Roraima, em que é a linha que vai interligar Manaus à Boa Vista, aproximadamente 750 quilômetros. Ela já está com o contrato de concessão assinado e já está em fase de execução. O outro ponto, é o que a Júlia comentou no final de sua apresentação, é que nós estamos submetendo à audiência pública a forma como a CCE deve tratar esse intercâmbio, porque a linha está pronta, entretanto está se passando aproximadamente 100 megawatts para o sistema de Manaus, e esse 100 megawatts deve encontrar uma forma de ser tratado na CCE. Como nós temos, essa linha entrou em operação em 9 de julho, foi a primeira vez que passou o elétron, então, da margem, para a margem, do sistema interligado nacional para a margem esquerda do Rio Amazonas, nós precisamos dar o tratamento nas regras da CCE. E o que está sendo proposto aqui, ele vai valer de maneira excepcional, já de imediato, para que seja possível a contabilização do mês de julho, nas operações da CCE, e quem sabe também as operações no mês de agosto, entretanto, como fruto da audiência pública, se houver algum encaminhamento alterado, então, em seguida, isso será recontabilizado na CCE, mas o importante é que se mantenha o funcionamento pleno do mercado e que as contabilizações não fiquem paralisadas em função de falta de definição de como tratar o intercâmbio. Aqui, como eu já apontei, 9 de julho, entrou em operação a interligação Tucuruí-Manaus e a operação Tucuruí-Macapá, a expectativa nossa é que ocorra agora, no mês de setembro. Vamos aqui à leitura, então, do voto. A edição da portaria 258 de 2013 foi motivada pelo atraso das obras do chamado Sistema Receptor de Manaus, constituído de obras de transmissão e subtransmissão necessárias à plena interligação do Sistema Manaus ao Sistema Interligado Nacional, o que resultou em limitação da capacidade de transferência de energia do Sistema Interligado para o Sistema Manaus. Em razão dessa limitação, seria necessário manter, no Sistema Manaus, geração termoelétrica não suportada pela CCC, que passaria a ser custeado pelo encargo do Serviço Sistema, devido somente pelos consumidores da região norte, em função da região já estar interligada. Interligada, entre aspas, porque fisicamente não estava. Essa migração do custeio da conta CCC para a conta SSSS ocorreria a partir do transporte da primeira unidade de energia pelo sistema de transmissão do projeto de interligação. Assim, com a edição da portaria do Ministério de número 258 de 2013, manteve-se o custeio de geração termoelétrica local pela atual sistemática da CCC até que a interligação plena do sistema, ou seja, o uso efetivo da linha em sua plenitude. Como consequência, o Sistema Manaus, ainda que fisicamente não interligado em sua plenitude, passou a ter pequena parte do atendimento de carga realizado por energia proveniente do SIM. Hoje, nessa linha, está sendo disponibilizada a potência de 100 MW, o que demandou o tratamento regulatório a vigorar transitoriamente até a interligação plena do subsistema. A nota técnica nº 137, complementada pela nota técnica 203, apresenta as seguintes recomendações no que concerne ao tratamento regulatório do uso das instalações de transmissão no sistema isolado de Manaus e Macapá. Que a Amazonas e a CEA deverão se abelar o custe e o CCT e vincular os pagamentos à data de distribuição pelas concessionárias de transmissão das instalações que interligarão, respectivamente, Manaus e Macapá, o SIM. Que a Amazonas e a CEA terão os encargos de custe e de CCT devidos a partir da data estabelecida nos respectivos contratos e somente serão considerados no cálculo da tarifa do consumidor final da concessionária de distribuição a partir da respectiva prestação do serviço, e que o processo de separação dos ativos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica enquanto não estiver finalizado impedirá a empresa responsável pelas instalações de transmissão resultante dessa separação de ativos de receber a respectiva RAP. E que a Amazonas e a CEA deverão substituir, então, os contratos de suprimento existentes pelos respectivos contratos de uso, de conexão e de compra-energia diante da sua situação de interligá-lo ao sistema nacional. E, por fim, os agentes de geração dos sistemas Amazonas e Amapá que venham acessar a rede básica ou que sejam despachados centralizadamente pelo ONS deverão celebrar o CUSTE, que é o contrato de uso do sistema de transmissão, cujos encargos serão devidos a partir da efetiva operação comercial das instalações de transmissão necessárias à interligação dos sistemas, inclusive as do âmbito da distribuição conforme a portaria 258 de 2013. Então, observe que não trata-se apenas das duas distribuidoras, mas também os agentes de geração situados nessas localidades, que, diante da interligação, esses agentes agora, eles irão ser agentes que vão atender e injetar energia no sistema interligado nacional e, logo, tem as regras específicas estabelecidas tanto pelo ANEL e como pelo ONS. Ressalta-se que não há constituição de nova obrigação nas recomendações da SRT no que diz respeito aos contratos. Trata-se tão somente de endereçar aos agentes impactados pela interligação dos sistemas isolados de Manaus e Macapá as obrigações já estabelecidas na regulamentação vigente, em especial nas resoluções normativas 281 de 99, 67 e 68 de 2004, 447 e 454 de 2011, assim como a portaria 258 de 2013 do Ministério de Minas e Energia. Com relação à condição resolutiva para o sistema Manaus ser considerado plenamente interligado, respeitando os contornos estabelecidos na portaria 258 do Ministério, existe-se atestar a conclusão de um elenco de obras. Esse atestado ocorreria por meio de despacho da ANEL depois de ouvidas as diversas áreas técnicas envolvidas no processo. E a nota técnica conjunta sem SRG de número 115 relaciona o conjunto de obras necessários. Primeiro, é o seccionamento completo da substação Lexuga, que é onde se destina a linha de interligação no circuito existente de 230 KV Manaus-Balbina. Já tem que haver esse seccionamento. A entrada em operação da substação Jorge III de 238 KV suprindo a substação Multirão e o transformador de 230 e 138 KV da substação Manaus, que suprirá as substações de Cachoeira Grande e Compensa. Aqui e ali já são a distribuição interna no sistema de Manaus, da Amazonas. Entrada em operação da substação MAO A3-230-138 KV e 138-69 KV e entrada em operação do esquema regional de alívio de carga, o ERAC, para evitar colapso de frequência no sistema Manaus quando da perda da interligação. A nota técnica número 115, conjunta sem SRG, também enumera as regras que deverão viger durante o período transitório, dentre as quais destaco. E aqui, essas regras, senhores diretores, são aquelas, então, endereçadas à CCE para dar o tratamento da energia que está vindo da interligação na contabilização e na subsequente liquidação no mercado. Então, o primeiro é a desnecessidade de modelagem dos ativos de geração no âmbito da CCE. Possibilidade de contratação, remuneração e prestação de serviços ancillários por agentes ainda não formalmente interligados ao SIM. adoção de critérios de medição excepcional na CCE para que a carga do sistema Manaus e o montante transferido de energia para o sistema possam ser contabilizados e manutenção dos procedimentos vigentes para apuração da energia gerada e do combustível consumido durante o período transitório, como obrigação da Eletrobras na condição de gestora da conta CCC. Aqui cabe ressaltar que o princípio que está por trás dessa disposição é manter a situação neutra para as duas distribuidoras Amazonas e para a CEA e que no desrespeito a CCC vai também aliviar essa conta porque vai reduzir a remuneração com gasto de combustível entretanto a energia necessária vai ser comprada no mercado esporte e vai ser custeada pela CCC. Ressalte-se que a energia transferida do SIM para o sistema Manaus seguindo o regramento vigente poderia ser alocada como perdas na rede básica e suportada por todos os consumidores e os geradores nela conectados. As senhas e a SRG estimam que em caso da potência disponível de 100 MW no caso de energia de transferência de 100 MW médios essa transferência ia crescer as perdas no sistema interligado em 5% e na sustentação oral foi usado também o exemplo de 350 MW médios que acresceria a perdas em mais ou menos 15%. Então essa medida é justamente para que isso não aconteça esse tratamento aqui excepcional que está sendo proposto sendo submetido à audiência pública. Observa-se também senhores diretores que a Amazonas possui contratos de comercialização no ambiente regulado com início de suprimento anterior ao da interligação para os quais permanece o fluxo de pagamento aos vendedores ainda que a distribuidora não tenha como receber energia contratada sendo-lhe atribuída em contrapartida a receita decorrente da liquidação desses contratos no mercado de curto prazo. As áreas técnicas propõem para o período transitório que a energia transferida do sistema interligado para o sistema Manaus seja alocada no CCR da Amazonas evitando assim que esses montantes sejam considerados como perdas da rede básica. A partir da conclusão de algumas obras do sistema receptor de Manaus o montante de energia transferido do sistema interligado poderá superar o montante de CCR da Amazonas. Então aqui tem duas situações essa inicial em que o montante transferido é abarcado pelo montante de CCR da Amazonas e à medida que as obras venham avançando há um marco também agora em final de setembro que boa parte dessas obras estarão prontas a energia da interligação ela vai superar os contratos do CCR da Amazonas e nesse caso o que está sendo previsto é que vai obrigar que a concessionária busque energia no mercado de curto prazo uma vez que as termoelétricas da região de Manaus com as quais a concessionária tem contrato de compra de energia não seriam despachadas por ordem de mérito e nota-se que se fossem chamadas a operar o custo do combustível ele seria coberto pela CCC. A compra de energia elétrica no mercado de curto prazo sem ressarcimento da distribuidora não é razoável pois além de a Amazona se encontrar plenamente contratada a transferência de energia do sistema interligado para Manaus diminui o valor da CCC por meio do desligamento de centrais termoelétricas de custo elevado estamos falando aqui de térmicas que custam mais de 600 reais o megawatt então a energia no esporte qualquer preço que ela seja de qualquer forma sendo menor que 600 reais o megawatt hora ela traz benefício desonera contra a CCC o mais adequado seria garantir o reembolso da exposição no mercado de custos do prazo pela CCC devendo-se pois estabelecer a possibilidade de eletrobras considerar tal reembolso no custo total de geração de que trata o artigo 3º da lei 2.111 de 2009 feitas essas observações verifica-se que as recomendações afetam direitos econômicos dos agentes porque a depender do tratamento adotado custos serão alocados para diferentes classes de consumidores ou geradores devendo ser observado o necessário processo de audiência pública observa-se que essa situação já ocorre desde 9 de julho de 2013 impondo que as medidas propostas pelas áreas técnicas sejam de imediato implementadas em caráter excepcional então o que eu dizia já vai surtir valor e caso o termo da audiência pública conduza a um resultado distinto faremos as devidas contabilizações e os devidos ajustes então é isso que na hipótese de após o termo do processo de audiência pública optar-se por mudanças de alguma das premissas procederá-se a a contabilização dos montantes de energia transacionados fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48500-00-6885-2008 dígito 10 voto por abrir a audiência pública pelo prazo de exato 30 dias de 4 de setembro a 4 de outubro de 2013 para o aprimoramento das regras de transição aplicáveis aos contratos comerciais e as rotinas de operação dos agentes impactados pela interligação do sistema isolado de Macapá e de Manaus ao sistema interligado nacional englobando os critérios para considerar esses sistemas plenamente interligados e as diretrizes para operação e comercialização durante o período de transição conforme minuta de destapacho anexa determinar a câmara de comercialização de energia elétrica que utilize em caráter excepcional as diretrizes para operação e comercialização de energia elétrica no sistema Manaus de que trata a linha A até a aprovação das regras definitivas atinentes à caracterização da interligação plena do sistema isolado de que trata a portaria 258 de 2013 disciplinar o tratamento regulatório atinente à disponibilização das instalações de transmissão para os agentes impactados pela interligação e aqui são os comandos a serem dados então no que diz respeito aos contratos que eu já tive oportunidade de ler no decorrer do voto se não houve objeção dou por lido é o voto em discussão bem aqui eu acho que é uma importante lacuna que está sendo preenchida porque de fato tínhamos essa preocupação que interagimos lá com o ministério no sentido de sair um dispositivo no caso saiu a portaria 258 é porque realmente a interligação do sistema isolado ela não se dá de um dia para outro tem um processo de transição tem um processo de que essa interligação se completa no curso de um período de transição então eu acho que a disciplina realmente é importante vem em boa hora até porque já estava sinalizando com impacto muito grande para os consumidores da região norte do submercado norte que tinha lá com a regra anterior uma caracterização como uma restrição do sistema de transmissão e isso traiu impacto inadequado lá para os consumidores do submercado norte então essa é uma disciplina realmente importante e aqui esse encaminhamento que as áreas e o diretor relator trazem de que no período que estiver em discussão o regulamento já adota as providências aqui que foram estabelecidas aqui no item B do despacho porque realmente tem que para evitar que depois tenha um efeito aí grande para tratar em função desse período aí que ficou uma certa lacuna então eu acho também que é oportuno fazer isso eu só fico em dúvida André se não seria o caso aqui de editar um ato depois analisa porque como é uma decisão que já vale a partir de agora se não seria o caso de antecipar né consubstanciar essa decisão na verdade num ato não é Romeu na realidade se você observar o conjunto de documentos então tem um despacho contendo as regras que iriam para a audiência pública mas já tem um despacho também dando o comando para a CCE talvez eu pudesse explicitar melhor aqui no dispositivo esse comando mas já existe essa previsão está correto porque ela já tem que ser praticada para a contabilização de julho e a título de previsão no máximo a contabilização de agosto de setembro essas regras já devem estar formalmente aprovadas não está perfeito eu não tinha observado que está bem ok então em votação voto com o relator também voto com o relator proclama então que a editoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 4 de setembro a 4 de outubro de 2013 para o aprimoramento das regras de transição aplicáveis aos contratos comerciais às rotinas de operação dos agentes impactados pela interligação do sistema isolado de Macapá e de Manaus ao SIM englobando os critérios para considerar esses sistemas plenamente interligados e as diretrizes para operação e comercialização durante o período de transição conforme minuta de espaço também a minuta de espaço que vai orientar o procedimento até a liberação da diretoria e demais condições colocadas no voto do relator próximo muito muito